Disseste Eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas como o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte Ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor, segura em minhas mãos. Encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. A CIDADE NO BRASIL